E aí gente fina, beleza? Aqui é o Filipe Gameplay Android, trazendo mais um vídeo pro canal Galera, dessa vez aqui eu vim tá trazendo pra vocês, como vocês podem tá vendo na descrição É... como fazer root galera, em todos os celulares, é muito fácil, muito fácil mesmo Primeiro galera, ó, eu vou deixar o download desse aplicativo aí na descrição, chama Framahoot Vocês clicam em cima dele depois de aberto Aí tá, Instal Superusers, vocês clicam em Gandalf Aí depois que eu clicar em Gandalf, vai aparecer sucesso e algumas coisas lá Aí você clica em ok, aí beleza Aí depois disso, você reinicia seu aparelho Deixa eu mostrar aqui Eu tô gravando com root galera Eu fiz root agora a pouco né, aí você põe reiniciar, fiz ontem root Acho que tá bem melhor pra gravar aí pra vocês verem Aí galera, foi mal aí É que, tô um pouco ruim né Foi mal aí também por não ter trazido o vídeo ontem e ontem de ontem né Vamos ver se tá gravando Tá gravando né Aí galera, depois de você ter reiniciado seu aparelho vai aparecer esse aplicativo aqui ó Cadê? Superuser Esse aplicativo aqui que vai liberar o root, vamos supor que você quer baixar esse aplicativo que eu tô usando aqui ó Que é SCR Pro 2 que tem gratuito na Play Store Você vai lá, você vai lá e baixa o aplicativo Depois de você ter baixado vai mostrar É... Superuser Quer fazer acesso ao root Daí você vai lá e põe permitir galera É muito fácil, muito fácil mesmo né Sua presença de esses dois aplicativos Eu uso pra uma root né Na verdade é só um né Que esse daqui vem depois já Então esse foi o vídeo Foi muito rápido mesmo Porque é muito fácil né galera Eu só não vou ensinar pra vocês Porque eu fiz um vídeo tentando ensinar e deu errado né Saiu o meu root, eu tive que fazer tudo de novo né Então foi esse o vídeo Se você gostou deixe seu like aí Favorite o vídeo E adicione as suas playlists Fui Bom galera Eu acho que eu fui né Vai tomar no cu 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 Vai tomar no cu